Estamos de volta agora 8h15. Milhares de manifestantes de direita se reuniram em São Paulo neste domingo. Aos gritos, eles pediam a saída do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é o relator das ações penais contra os acusados de atos antidemocráticos em 8 de janeiro. A manifestação na Avenida Paulista reuniu milhares de pessoas. Segundo pesquisadores da Universidade de São Paulo, mais de 13 mil pessoas foram registradas no ato que tinha como morte principal a defesa do Estado Democrático de Direito e foi convocado após a morte de Clériston Pereira da Cunha, um dos presos pelos atos de depredação da Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro e que morreu durante um banho de sol na penitenciária da Papuda, em Brasília, no último dia 20. O ex-presidente Jair Bolsonaro não compareceu ao evento, mas em um vídeo expressou apoio à manifestação. O ex-presidente enfrenta uma acusação enviada à Justiça por uma CPI do Congresso, por tentativa de golpe de Estado, devido ao protesto protagonizado por seus seguidores. Também é investigado no STF por supostamente ter instigado os ataques. O ex-presidente foi declarado inelegível por oito anos depois que o Supremo Tribunal Federal o considerou culpado de abuso de poder durante a campanha eleitoral de 2022.